O verão chegou por aqui e a cidade já está cheia. Resolvemos tirar uns dias de folga, pelo menos uns dois dias. Vamos até o Cairo e voltaremos em breve. Bem, são mais ou menos cinco horas de caminho de carro. Temos uma conferência também na área da cardiologia, num hotel muito bom no Cairo. E graças a Deus, o Gustavo resolveu comparecer e me levar junto. Bem, estou ansiosa para ver este hotel, mas vamos lá enfrentar a estrada agora. Seis horas de viagem, talvez de carro façamos umas cinco. Mas vamos pegar aqui algumas obras aqui pelo caminho, por causa da parte que é em Alamim, que é a cidade onde temos que passar, que fica entre Alexandria e o Cairo. Muitos de vocês já ouviram falar nessa nova cidade, que vai ser a nova capital do Egito. Eles estão construindo como se fosse a Dubai aqui. E eis que já estamos chegando ao Cairo. Vamos passar agora aqui no pedágio. Pois é, tem pedágio aqui no Egito também. E nós viemos de motorista particular, porque a empresa de medicamentos, AstraZeneca, que está patrocinando todo esse evento no hotel, nos enviou o convite e aqui estamos. Já há um notório aumento do trânsito. E por aqui já conseguimos ver as pirâmides. Olha aí um close delas. Agora por toda parte a gente consegue vê-las, porque temos aqui uma porção de obras sendo feitas à volta. Ao passar por esta ponte vocês conseguem ver este é o grande museu, olha, que está prestes a abrir, o grande museu perto das pirâmides. E saímos assim do deserto e começamos a ver essa vegetação. Aqui é a chegada do Cairo, agora aqui de uma forma lenta, para vocês terem uma noção da chegada ao Cairo. Começa o trânsito caótico e muitas obras agora sendo feitas, algumas demolições também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Cairo é quase todo assim, nesta cor de areia, porque existe muita poeira por aqui, muito sol, muito calor e bastante vento cheio de areia. Por causa de alargarem as estradas, eles estão demolindo muitos prédios aqui, que segundo consta, são clandestinos, de qualquer forma cresceram de forma clandestina. Agora não sei se eles estão realojando essas pessoas. Os prédios já estão disfarçados da própria areia. Não adianta nem pintar, não é? A maior parte também fica com alguns prédios inacabados. Ainda não sei bem porquê, mas dizem que é por causa dos impostos. O Mustafa não gosta muito de vir ao Cairo. Justamente por causa da poluição e ser assim muito tumultuado, muito sobrecarregado de gente, de pessoas de todas as partes. Esta parte aqui onde nós vamos ficar é chamada El Carreira Alguerida, ou seja, é Novo Cairo. É uma parte antes de entrar na cidade mais antiga, no miolinho, digamos. E eles aqui têm vários hotéis e bastantes prédios novos, condomínios. Tudo isso para tentar fugir um pouco a sobrepopulação que está no centro da cidade, não é? Para ver se traz as pessoas um pouquinho para os arredores. E chegamos ao hotel que nós vamos ficar, o Triumph Luxury Hotel Cairo. Agora passamos pela primeira revista. Agora sim, dentro do hotel já vamos conseguir entrar e passar as malas. Está igual um aeroporto, gente. Nada de diferente. O hotel é bem legal, bem espaçoso. Sempre temos um piano, não é? É chique ter um piano, tem várias lojas aqui dentro. Ele é gigante, gente. Esse hotel é magnífico. Por isso o nome dele é Triumph. Vou colocar aqui no lixo. E tem aqui outro saguão da recepção, é aqui. Super luxuoso. Maravilhoso. Vou colocar ali, ó, fazendo check-in. E ele tem estilo arquitetônico já islâmico, não é? Uma forma das mesquitas, ó. Ó, temos uma porta aqui. Uma porta aqui. Vou colocar as malas. O que serão essas portas? Vamos já já descobrir. Uhul! O nosso banheiro. E a luz, outside or inside? Here. E aí estamos. Um banhinho todo. Aqui tem duas. Acho que esse é sem banheira. Esse aqui é só com o douche, que eu prefiro. Não vou tomar banho de imersão. É bem espaçoso. Tem aí as nossas... As nossas coisinhas maravilhosas, que a gente gosta de sondar. Gente, não é brincadeira. Da outra vez era L'Occitane. Hum? L'Occitane. Desse aqui, não sei qual é. Mas da outra vez tinha... O chiqueterre era tanto, ó. Deixa daqui até uma garrafa d'água. Nem tirei a roupa. Nem sentei. Ainda estou aqui. É, Gutozão. Oi, Fãs. Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Nós precisamos você estar aqui. Eles estão te esquecendo, eles dizem. Me também. Tchau. Beijo? Fala de novo. Diga de novo. Beijo. Beijos? Sim. Ah, agora ele já está falando melhor. Beijos. Ele está sondando. Essa, eu acho, é para outra sala. Essa é para o bathroom e essa é para outra sala, quando nós queremos trazer crianças. Esse aqui é quarto para quando a gente quer trazer crianças e é isso. Vamos mostrar aqui o quarto. Gostei muito deste hotel e recomendo muito através da Book Egypt. Como o hotel está muito cheio nessa altura do verão, eles juntaram duas camas, meio corpo. Temos o nosso quarto de casal. Ficou bem aconchegante de qualquer forma. Ai, o valor aqui é de 3 mil ou 4 mil libras por dia. E isso em baixa temporada, não é? Tanto que nós nem ficamos com vista para a piscina. Vou matá-los. E ficamos bem baixinhos. É por poucos dias, né? Quarto aconchegantíssimo. Super fofo. Eu digo isso porque a qualidade das coisas e a limpeza é extrema. E é tudo que o estrangeiro gosta, né? Tem cofre, tem as suas coisinhas aí. Mas eu estou vendo luz aqui. Normalmente eles têm, quando tem assim luz, eles têm tabu de passar. Pois é. Agora vamos correr para pegar um almoço, porque já chegamos um pouco tarde, mas temos direito. O famoso bichamel. Que não deixa de ser uma lasanha dele. Bom, temos um pouco de tudo, como vocês veem. Isto é um buffet livre. Então temos desde carnes, peixes. Agora estamos aqui na sessão frangos assados de todas as espécies, de todas as formas. Esta é a sessão das massas, que são feitas instantâneo aqui. Eles já fazem o macarrão ao seu gosto e o molho. E é isso que eu vou pedir agora. Bem, eu escolhi um molho com um pouco de tudo e cogumelos. Molho de cogumelos. E quero um molho vermelho. Não vou querer molho branco. Não gosto muito. Vamos comer aqui em frente à piscina. Tem ali um telão para ver futebol. Olha que lindo. Lindo, lindo, simplesmente. Lindo. A limpeza dele é... Olha que eu já te passei por vários luxuosos, mas este aqui faz jus ao nome triunfo. Para os veganos de plantão, nós temos reventos de soja, sim. Temos macarrão de arroz. Então, é uma questão de escolha. Por isso é que a assessoria faz falta. Tem coisas aqui que está com ar japonês, então vamos experimentar, porque nesses lugares a gente tem coisas diferentes. E aqui a gente tem que provar para fazer review, não é? Olha, aqui tem uma coisa que eu gosto muito deles, que é esse tipo de coisas que eles fazem, que é muito bom. Tipo um sushi. No caso, um sushi de copo, né? São bussas, bechamel, molho bechamel, carne, cofta, frango assado também. O nosso macarrão, Gustavo, também tem ali salada, sushi aqui um pouco. E este prato todo de salada. Me olhando. Gente, eu adoro massa, adoro macarrão. Especialmente o Spargett e vocês? Deixem aí nos comentários. E mesmo sendo macarrão de arroz, como eu adoro massas, aqui está. Estou em outra sala, eu vim dali, né? Aqui é a recepção, está tendo um casamento. Tem várias lojas aqui dentro. Seção ali das caixas eletrônicas. Tem várias lojas. Eu gosto muito desse tipo de decoração moderna, mas ao mesmo tempo, mantendo alguma coisa da cultura. Olha esse lustre. Ele muda de cores. Eu tenho reparado que os lustres aqui são como nuvens. Agora viemos sondar aqui a área externa. E tem aqui uma parte onde tem várias quadras, onde fazem festas também. Temos festa. Oprimidas, gente. Oprimidas. Até que está fresco do lado de fora, porque no verão é muito complicado, né? Mas está bem no cairo hoje. Ali tem a festa de casamento. A festa de casamento está rolando ali, com toda a pompa. A noite está um pouco fresca, porque está um ventinho aqui no cairo hoje. Não está tão quente. O pessoal está aí, ó, jogando. Aqui é o jardim onde estão tendo a festa de casamento ali atrás. O pessoal estava super chique. Assim, dentro dos padrões, né? As meninas com vestidos bem brilhantes, bem estruturados, alta costura aí. O restaurante. E aqui os quartos dão pra cá, não é? E a área da piscina. Nosso quarto está aqui, nesta parede do meu lado esquerdo. Vai ter ali um showzinho de música. Já está ali a postos. Também tem futebol. Vamos lá. Temos aqui um aniversário. Quinta-feira à noite sempre é dia de que eles fazem, assim, uma música ao vivo nos hotéis, né? Mas agora já encerrou. É normal sempre ter um chazinho e um café aqui no quarto pra você próprio fazer de oferta. E eles também deixaram água aqui. O cartão de boas-vindas avisa aí justamente isso. Pois normalmente a água é paga. E foi isso, desta vez foi um bate-volta obrigada a Triunfo Hotel por essa estadia maravilhosa. Recomendo. A Boca Egipte recomenda. E já temos aqui a porta o nosso motorista particular que vai nos levar de volta a Matru. Percurso de volta, saída do Cairo. Ainda se vê bastante verde. Pertence aí nesse verdinho ao Nil Nil. E vamos aos poucos, começando a ver o deserto, ainda vamos passar beirando a praia também da Costa Norte. As construções se proliferam aqui nesta Costa Norte, justamente devido à construção da nova capital do Egito. Obrigada por terem assistido. Já chegamos a Matru. Foi uma viagem de bate-volta, mas deu pra relaxar. E aqui estamos nós. Você já conhece esse pedaço aqui, não é? Muito obrigada. Compartilhem e não deixem de dar o seu like. Tchau. Tchau.